E aí Vamos colocar um Vou colocar a minha Essa aqui é assim? É minha É minha, essa aí É copo cheio Não, tem que começar Você não quer filmar aqui pra mim não? Você vai ficar segurando a minha cara Ué Eu tenho que filmar a minha cara? Você não quer que pareça a sua cara? Não faz aquela feia não Não faz aquela feia não Que cara feia não Linguinha Purinha de porco Sem tripo Não quer tirar a farinha aí não Não, muito bom Vai botar o rádio em casa Olha aqui, põe aqui do lado Olha aqui ó O baiano comeu farinha seca Baiano? Nunca vi o baiano Olha lá Tá comendo farinha seca Esse aqui é o dono, tá te esperando assim aqui ó Vai te encher a barriga de bebê Vou mostrar o quarto que você vai ficar o cê, a meia e a pia Ficou que é só cinquanta quantos por dia Vai te encher a barriga de bebê Uma tominha aqui é a cara Pra dormir Café da manhã E o almoço ou janta? Isso pode, né? Feito na alemão E fora o rio pra pescar Tem que pagar o peixe É aqui o que dizia? Tem que pagar o peixe